Música Música Mas só para mim é real Não a fantasia Enquanto Jesus Cristo deu a sua vida Lá na cruz O seu sangue inocente Ele derramou Mas a madrugada do terceiro dia A voz foi recida para a nossa alegria Jesus Cristo, Senhor, ressuscitou Eu cantarei Eu cantarei A minha passagem das trevas para a luz Eu cantarei Eu cantarei A primeira páscoa é Jesus Páscoa para mim é festa É alegria É mais doce que o doce em dia Não acaba no final do dia É real Não a fantasia Páscoa para mim é festa e alegria É mais doce que o doce em dia Páscoa para mim é real É mais doce que o doce em dia Jesus Cristo, Senhor, ressuscitou Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A minha passagem das trevas para a luz Eu cantarei 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 Eu cantarei